Trançado e tecelagem O trançado e a tecelagem envolvem redes, balaios, tecidos feitos no tear e acessórios e vestimentas. São utilizados fibras de árvores, folhas, cipós, entre outras matérias-primas da natureza. História da arte indígena A história da arte indígena está atrelada ao desenvolvimento cultural de cada povo existente. Podemos dividir a história indígena em dois momentos, antes da chegada dos portugueses e depois da chegada. Antes da chegada, houve a divisão de fases arqueológicas e dentre elas se destacam a Marajoara e a Santarém. Os povos da fase Marajoara saíram do noroeste da América do Sul e chegaram à ilha de Marajó. Lá se fixaram, construíram suas habitações e espaços para cerimônias. A principal produção artística dessa fase foi a cerâmica. Na cultura Santarém, dos povos que habitaram a região dos rios Tapajós e Amazonas, no atual estado do Pará, destaque também foi a cerâmica, porém mais refinada, com ornamentos em relevo, figuras humanas e animais e pinturas e desenhos. Apenas a partir do Pará, destaque também foi a cerâmica, porém mais refinada, com ornamentos em relevo, figuras humanas e pinturas e desenhos. Apenas a partir do Pará, destaque também foi a cerâmica, a partir do Pará, destaque também foi a cerâmica,